Sou Marília Liliana dos Santos Ramos, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Nordeste da Bahia. Atualmente faço parte do grupo de estudos PAIDEA. O artigo que venho lhes apresentar tem como tema Desafios e Possibilidades das Chiques nas Práticas Pedagógicas, um estudo no contexto do grupo escolar Juraxi e Magalhões. Para tanto, pergunta, quais são os principais desafios e possibilidades das Chiques nas Práticas Pedagógicas no contexto do grupo escolar Juraxi e Magalhões? Deste modo, o artigo tem sua relevância por se tratar de um assunto com grande potencial a contribuir para uma melhor qualidade de ensino, a fim de tornar mais significativa a aprendizagem do aluno no seu processo de inquisição de conhecimento. Assim, esse artigo tem como objetivo geral analisar os principais desafios e possibilidades das Chiques nas Práticas Pedagógicas dos Docentes do Grupo Escolar Juraxi e Magalhões, Bahia. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, onde eu apliquei o questionário, e foi feita uma instalação. A pesquisa foi realizada no grupo escolar Juraxi e Magalhões, instituição pública de ensino fundamental 1, localizada na cidade de Coranjão Sá, estado da Bahia. A pesquisa contou com seis professoras convidadas a responder um questionário elaborado com 15 perguntas, sendo questões objetivas e discursivas. O questionário teve como objetivo levantar dados acerca de questões relacionadas ao tema de pesquisa, dados profissionais e perfis pedagógicos. Junto ao questionário foi feita uma observação na escola para poder estar complementando com o questionário. O resultado da pesquisa aqui exposto se deu a partir de apresentação das respostas relativas ao questionário aplicado e da observação feita na escola. Nessa pesquisa, procurou-se analisar os principais desafios e possibilidades das TICs nas práticas pedagógicas das docentes do grupo escolar Juraxi e Magalhões, Bahia. Dessa forma, conhecemos um pouco da realidade por meio do questionário aplicado e da observação realizada na escola. Assim, mediante o resultado da pesquisa, ficou evidenciado que as TICs estão presentes no ambiente escolar, porém de uma maneira parcial, pois os professores utilizam a instrução pedagógica para mediar o processo de ensino e aprendizagem, mas não têm acesso a um laboratório de informática devido à falta de internet, fundamental para as aulas mais interativas. No tocante ao aspecto físico da escola, foi perspectiva a ausência de equipamentos, falta de estrutura, de manutenção das mesmas, que resulta em consequências negativas, não permitindo utilizar as TICs de forma efetiva nas atividades. No aspecto pedagógico, notou-se uma lacuna na formação continuada do corpo docente, ou seja, falta de investimento em cursos de preparação para qualificar as professoras nesse processo de novas habilidades e competências para trabalhar com as TICs. No depoimento, foi constatado que somente duas professores tiveram na formação inicial oportunidade de estudarem essa temática, enquanto a maioria nem se acordava à existência de alguma disciplina que tratasse das TICs no contexto educacional. Observa que as professores profissionais até o momento não tiveram contribuição da formação continuada em serviço, como sugestão de novas possibilidades de uso significativo para caminhar da qualidade do ensino e aprendizagem à luz das TICs. O primeiro passo seria de reassimar a integração desses professores, ou seja, promover atividades de extensão em parceria com outras instituições que possuem um laboratório de informática, consequentemente, daria oportunidade aos alunos da escola citada e aos docentes poderiam elaborar projetos que fatizem a importância de efetivar o próprio laboratório de informática da escola, isto é, uma maneira de sensibilizar a gestão da escola para fazer valer as políticas públicas em prol do sistema educacional. e até a próxima. E aí Obrigado.